Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou Valmir Sales do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto maravilhoso, mas antes de mostrar o projeto para vocês se puder se inscreva aí no nosso canal, manda aí o seu like, o seu jóia, ele fortalece muito o nosso canal, aciona o sininho aí ao lado para estar recebendo as notificações de tudo que se passa aqui no canal, curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garageorgânicavrs, siga a nossa página lá no Instagram, o endereço é Valmir Sales garageorgânica, temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google+, você nos seguindo aí nessa página vai ajudar aí no crescimento do nosso canal e também compartilha aí com seus amigos. Agora vamos dar uma olhada no projeto? Bom pessoal, o projeto de hoje que nós vamos mostrar para vocês é cultivar alface em jardineira. Para você cultivar o seu alface na jardineira é muito simples, só precisa você pegar uma jardineira como essa, ela é de porte pequeno, mas é o suficiente para produzir aí alface que dê para corresponder com a sua necessidade aí na sua casa, do seu apartamento. Você só precisa furar três furos como esse aqui, dá para você ver aí, três furos como esse, é com broca de 10 milímetros. Depois de você furar esses furos, você tem que fazer a camada de drenagem, essa camada de drenagem eu vou fazer com isopor picado, mais ou menos como você está vendo aqui ó, esses pedaços de isopor picado, é bem interessante porque o vaso fica bem mais leve, é mas você pode estar fazendo com a gila expandida, pode estar fazendo também com pedra, essa pedinha de construção que faz concreto, pode estar fazendo também com carvão, eu sempre utilizo fazer com carvão e é bem legal. Então pessoal, você furou essa, fez essa furação, pega aqui ó, os pedaços de isopor picado né, ó pessoal, colocou essa camada aqui, você vai colocar uma manta por cima, pode ser a manta de vidim, eu costumo usar essa telinha ó, dá para vocês verem, é uma telinha de Nari bem fininha, é muito baratinho aí, você compra nas casas de material de construção, e você coloca aqui por cima, pode ser a manta de vidim, pode ser essa telinha, ou pode ser até um tecido que você não vai utilizar mais, já está bem usado né, e você pode colocar aqui, então vai ficar assim ó, então você fez isso aqui pessoal, você colocou essa aqui, colocou isso aqui, está pronto a camada de drenais, para receber o substrato, o substrato que nós vamos colocar aqui pessoal, você pode utilizar 50% de terra boa para plantio, pode ser terra preta ou terra vegetal, você coloca 30% de humus de minhoca, 10% de areia de construção, e 10% de vermiculita, a areia de construção e a vermiculita, vai deixar o solo bem aerado, e também a vermiculita vai preservar mais o solo úmido, isso vai fazer com que você economize a água, e até mesmo tempo, mão de obra, não vai ter a necessidade de você ficar sempre irrigando. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, para não ficar muito grande, e vou pôr o solo aqui, vou trazer o solo já preparado, com o que eu falei para vocês, e já já eu volto para mostrar a vocês como ficou aqui a nossa flor. Bom pessoal, voltamos aí, já com o solo aqui, como eu fiquei de mostrar para vocês, agreguei valores a esse solo, com farinha de ossos, eu coloquei também torta de mamona, você pode também colocar farinha de casca de ovos, e mistura tudo isso aí, e vai ficar muito legal, estando pronto assim pessoal, aí você já vem, aí você, só é regar, com pulverizador como esse aqui ó, para você ver aí, olha pessoal, é só uma névoa mais ou menos de água aí ó, só é pulverizar bem isso aqui, para ficar bem regado, como eu estou fazendo aqui, depois eles estão já pulverizados, você já vem com as mudinhas, no caso, eu já trouxe essas mudinhas aqui, já, elas já estão, já em condição de ser transplantada, e só colocar aqui pessoal, só colocar com esse espaçamento aqui ó, eu vou plantar tudo aqui para vocês, e já volto para o vídeo não ficar muito grande, já volto para mostrar a vocês como vai ficar, então pessoal, voltamos aqui, como eu falei para vocês, já transplantei aqui com esse espaçamento, eu vou mostrar para vocês, uma outra muda que eu já fiz, uns 10 dias atrás, olha pessoal, olha que maravilha, essa daqui está com aproximadamente de 8 a 10 dias, e eu transplantei, não é de germinada, germinada, aquelas ali tem aproximadamente 10 dias de germinada e agora eu transplantei, para mostrar para vocês, essa daqui, já tem acho que uns 8 dias ó, 8 ou 10 dias de transplantada, é, ou seja, da germinada, do dia da plantação até, até esse tamanho aqui, ela está aproximadamente com 20 dias, daqui a mais 10 dias, no máximo 10 dias, fazendo 30, 35 dias de plantada, ela já dá para ser colhida aí, também com, pegar alface aí, do tamanho de alface de mercado, então pessoal, é maravilhoso esse projeto, é, o que você está esperando para fazer um projeto desse aí na sua casa? é, é uma terapia, é um estilo de vida, isso é muito gratificante, você vai levar para a sua mesa, aí para a sua família, é, um alimento aí, totalmente orgânico, 100% orgânico, é, sem, sem veneno, sem agrotóxico, tudo feito, é, de forma orgânica, então, é, se você gostou do vídeo, é, dê aí o seu joia, o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho amado aí, para estar recebendo as notificações do nosso canal, curta a nossa página, lá no facebook, o endereço é, arroba garaje orgânica, vrs, siga também a nossa página lá no instagram, o endereço é, valmis sales, garaje orgânica, temos também a nossa comunidade mundo orgânico, lá no google mais, você nos seguindo aí nessas páginas, nessas redes sociais, vai ajudar muito o nosso canal, é, a crescer, e compartilhe com seus amigos, nos veremos no próximo vídeo, tchau!